FATIMA GUL Bom, já pode guardar o carro. Rádia, bom dia. Bom dia. Eu fiz café da manhã pra você. Levanta. Vem. Vai indo. Eu vou depois de lavar o rosto. Achere, eu sinto muito por ontem. Me perdoa. Vem. Oi. Ah, bem-vinda. Seu buquê está pronto. É tão lindo. Eu mesma fiz. Obrigada, querida. Você é demais. É demais mesmo. É lindo. Agora tá tudo certo. E o pessoal? O Kerim saiu e o Kadir tá esperando o Sr. Omer pra ir ao barbeiro. O meu irmão tá com as crianças. Sinta logo pra te arrumarem. Só faltam cinco horas. Tem bastante tempo. Calma. Fiquem tranquilas. Vai dar tempo. Faltam quatro horas. Ai, eu vou desmaiar. Está com cabelos brancos. Vamos ter que tingir. Não, eu gosto deles. Não quero tingir. Ela nunca vai ao salão de beleza. Foi difícil convencê-la a vir aqui. Não estava liso. Agora tá melhor. Os dois combinam com você. Você é muito linda. Não só não. Eu já vou. Bom trabalho. Eu já vou. Meus caralhens, Deus te abençoe. Olha, muito obrigada por tudo. Imagem. Já podemos ir. Vamos. Muito obrigada. Felicidades. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Um bom dia. Um bom dia. Então vamos. Vamos. Quirin, onde você está? Eu ainda estou aqui. E você? Ainda está na barbearia. Estou sim. Você pegou o carro? Eu peguei sim. Estarei aí em 15 minutos. Então até já. Estou te esperando. E o que você fez? Não castigou ele, né? Tudo se resolve conversando. Ah, querido. Veja quem está aqui. Bom dia. Bem-vinda, dona Lali. Obrigada. Nós fomos caminhar com a Lali hoje cedo. E a convidamos para tomar café da manhã. Foi muita gentileza. Que bom. Acabamos de saber da Lali os detalhes da viagem a Ankara. Foi uma viagem muito boa. Pois é. Depois de muito tempo, nós finalmente tivemos boas notícias. Foi uma sorte eu ter conhecido a dona Lali. Ela tem contato com gente importante. O mais importante para nós foi a sorte de tê-la como vizinha. Não podemos prever quando vão surgir as boas oportunidades. Eu sempre tento aproveitá-las quando elas aparecem para mim. Enfim, eu estou até pensando que comprou a casa de propósito. A conversa está muito boa, mas com licença, eu vou trabalhar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, família querida. Alguém também voltou da caminhada. Ah, a dona Lali está aqui. Bom dia, bem-vinda. Obrigada. É melhor trocar de roupa para tomarmos café da manhã juntos. Ele dormiu demais. A noite foi bem longa, pelo visto. Não, eu estava trabalhando. Eu trabalhei até de manhã. Eu tenho uma boa notícia para todo mundo. Se a dona Lali está com a gente, ela também pode saber. Eu acho que não tem problema nenhum. A concessão do projeto de energia eólica será concedida antes de maio. Tenho certeza. Certeza, tio? Você sabe que eu tenho uma fonte segura. Então, precisamos nos apressar. É verdade. Rechate, isso é uma coisa boa para a gente? Muito. É muito boa, querida. Você vai desarrumar tudo, filho. Já estou olhando. Dá para mim. Não fica aí. Vai lá com seu pai, anda. Como você está linda. Está uma bonequinha, meu amor. Olha só os sapatinhos. Que maravilha. Todo mundo bonito hoje. Espero que não te coloque em olho gordo. Até parece que o noivo é você. Obrigado. Como você está linda. Que cheirinho mais gostoso. Olha, titio, você já viu uma coisinha mais linda que essa? Ela também está pronta para o casamento. Ela é tão linda. Você também está linda. Você também está tão bonito. Ah, é verdade? Você gostou mesmo? Uhum. Que bom que gostou. Tia! Tia Merin está te chamando! Eu já vou! Pode segurar ela um minutinho? Claro. Vem cá, menina. Vem cá, vem cá.